Até agora já foram investidos cerca de 100 milhões de reais na revitalização da ponte Ercílio Luz. Um relatório da empresa responsável pela obra põe a segurança do patrimônio em dúvida. O Departamento Estadual de Infraestrutura afirma que o risco de desabamento existe. Desde 1982 o risco existe. Nenhum engenheiro assinaria hoje, botaria o seu nome conhecendo a estrutura da fonte, dizendo o seguinte, a ponte não cai. Não, não dá para se dizer isso. Desde 1926 a ponte é protagonista na cidade de Florianópolis. Em 1982 ela foi totalmente interditada e reaberta em 1988 apenas para passagem de pedestres, sendo novamente fechada em 1991. A promessa da conclusão das obras da ponte Ercílio Luz parece mais uma novela para os catarinenses. Em manutenção há 29 anos, o governo do Estado pretende agora devolver o monumento apenas como patrimônio do Estado. A estrutura de aço pesa aproximadamente 5 mil toneladas e é uma das maiores pontes pences do mundo. Segundo o Departamento, o novo prazo para entrega da obra é 2013. E precisaram mais 170 milhões de reais para a conclusão da reforma. Então, vamos lá.